Olá, queridos! Há um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre perfumes pra carnaval. Ridículo! Tinha dancinha e tudo. E hoje, em homenagem à tag Mamãe Passou Açúcar Em Mim, criada pelo Luiz Jordão e pela proximidade do carnaval, que no Rio já tá rolando pré-carnaval de blocos, vamos pro vídeo. Eu era neném, não tinha talco. Mamãe Passou Açúcar Em Mim. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Mamãe Passou Açúcar Em Mim, né? Essa frase clássica da cultura brasileira, mas que fala muito bem sobre perfumes que agradam, né? Perfume que faz todo mundo chegar em você e te elogiar. E eu trouxe aqui uma lista baseada em perfumes que eu já recebi muitos elogios. É baseado em elogios, não em escolha de prioridades de gosto, tá? Valeu, Luiz, por ter marcado nessa tag. Vamos lá pros perfumes! Em primeiro lugar, eu trago um perfume nacional já de longa data na minha coleção, que é o Empire da Rinodê. Ele já foi listado em quase todas as tags e listas de preferidos de perfumes. Mas ele também se inclui na lista de perfumes mais elogiados. Tanto pessoas que têm esse perfume, tanto pessoas que sentem em mim esse perfume, todo mundo diz que esse perfume é extremamente elogiado. Aconteceu recentemente uma reformulação no seu frasco. Não sei se houve reformulação na fragrância, mas eu ainda tenho essa antiga aqui, que tá um pouco mais da metade. Eu dou até uma economizada de uns tempos pra cá. Mas é um perfume que traz um lado herbal, muito evidente, bem apimentado, um toque de manjericão muito claro. Um perfume que casa pra qualquer ocasião, cai bem pra trabalho, cai bem pra tarde e noite, muito versátil, muito coringa. E um perfume de um custo baixo e que traz também uma qualidade muito boa. Todo mundo que sente esse perfume elogia e fala bem dele. Então o primeiro perfume da lista é o Empire da Rinodê. O segundo perfume que compõe a minha lista foi uma assinatura por 5 anos na minha coleção. Quando ele estava pra acabar, eu economizei. E eu confeto que eu já tenho quase 2 anos desse perfume já, com esse restinho aqui, que é o Prada Amber. É um perfume muito gostoso, um toque assabonetado, um toque de limpeza, muito claro, muito evidente. Projeta muito na pele, tem uma ótima fixação também. Eu tenho um restinho de nada, tenho que adquirir outro em breve. Um perfume extremamente elegante, muito executivo, muito pra trabalho, cai muito bem e todas as vezes que eu estava com esse perfume, esse perfume era elogiado, as pessoas me elogiavam e diziam que era fantástico. Então, Prada Amber. Próximo perfume foi um perfume que me conquistou na primeira cheirada. Eu não fui pra comprar esse perfume, mas quando eu senti essa baunilha do Stronger Refuel, ela me conquistou na hora. E todas as vezes que eu usei esse perfume, ele me causou grandes impressões. O toque da baunilha especial, patenteada pela Emporio Armani, mais a folha de violeta, mais o toque amendoado que ele passa, fica muito sensual, muito elegante, muito bom pra encontros, muito bom pra saídas noturnas. Todas as vezes, muito elogiado. O próximo é um perfume que você, gostando ou não, tem que dar o braço a torcer, porque esse perfume causa muitos elogios, que é Sovaz, o meu na versão Eau de Parfum, que pra mim é o mais equilibrado dos três. Ele não tem uma saída tão cítrica, tão... um ambroxan tão gritante como o primeiro, e não tem uma saída e um corpo tão fechado como o Parfum. Então, pra mim, o Eau de Parfum é o mais equilibrado, é o que transita ali entre o dia e a noite, então você consegue usar em dias não tão quentes, e você consegue transitar com ele pra noite. Então é um perfume que serve pro dia inteiro, muito elogiado, todas as vezes que ele é muito usado. Como eu disse, você gostando ou não, tem que respeitar esse cara aqui, que ele faz sucesso. Pegando o embalo, sigo com o Blanc de Chanel, versão Eau de Toilet, que é a minha preferida nesse caso. Um perfume que segue a linha de Sauvage, também muito querido. É um perfume muito procurado entre a alta classe, e ele já desceu também pra classe média, também, que já adora esse perfume. Muitos acham que é um hype desnecessário, mas ele tem uma construção que agrada muito fácil. Então, independente se ele é algo super especial ou não, ele tem uma construção que agrada muito, e tem o nome Chanel, que pesa muito forte nas escolhas. Então é um perfume aqui, tiro certo, que mamãe passou açúcar em mim, ou mamãe passou Blanc de Chanel em mim. Agora, voltando para o nacional, eu falo de uma recém-aquisição minha, que é o Esta Flor, Flor de Laranjeira. Essa fragrância é muito especial, ela entrou aqui na minha coleção recentemente. Um perfume que eu encaixei muito bem ela, após um banho, pra momentos de relaxamento, porque a combinação de bergamota e flor de laranjeira traz uma sensação de uva, uma sensação refrescante, calma. Esse perfume traz uma sensação muito calmante na pele. E quando, sempre que eu tomo esse banho, numa situação caseira, do encontro mais íntimo com amigos, todo mundo elogia esse perfume, e diz que cheiro maravilhoso, confortante e macio. Então, o Esta Flor, ele vem pra mim, pra essa função. Agora, eu falo de um perfume super premiado, da casa Narciso Rodrigues, e não tem quem não sinta e ache maravilhoso esse perfume. Essa saída super especiada, cremosa, macia, apimentada, que é o... Aqui eu só tenho a mostrinha de alguns ml's, que é o Blanc Noir, de Narciso Rodrigues. Um perfume sensacional. Ele podia ter uma performance um pouquinho melhor, na minha pele, ele só dura mais ou menos umas 6 horas. É uma pena, mas mesmo assim, não tira o grande perfume que é a Blanc Noir, de Narciso Rodrigues. Todo mundo gosta desse perfume. Ele é elegante, ele é sofisticado, ele é maduro. Um perfume completo. Kamax da Natura. Agora já é um queridinho eterno da minha vida. Já está aqui, ó, no coração. Um perfume também extremamente elogiado, principalmente depois dos seus 20 a 30 minutos. Quem estiver perto de você, ele projeta bem. Vai te elogiar. Um perfume sofisticado, elegante, cai muito bem pra tarde e noite, com uma roupa legal, uma roupa mais arrumada. Funciona muito bem. Melhor perfume de 2019, já estou cansado de falar isso. E um perfume extremamente elogiado aqui no Brasil. Mãe, pega o meu Dior Homme Intense. Não tem? Ah, é. Bom, Dior Homme Intense, o que dizer desse perfume? Ainda tem algumas pessoas que têm resistência à íris, mas depois de um tempo, esse perfume, aquele toque, aquela sensação achocolatada, cremosa que ele tem, é a conquista certa. Infelizmente, mamãe me lembrou que eu não tenho ainda o frasco grande. Verão, calor, intensidade. Faz desse perfume um campeão de elogios no verão, que é o Bulgari Wood Neroli. Esse perfume traz uma flor de laranjeira, um Neroli, um toque cítrico, muito bem construído. Como eu não vejo na perfumaria design, tem muito tempo. Muito agradável, frescor, sensação de limpeza. Sempre que eu uso esse perfume, quem está em volta fica encantado e pergunta qual é. Bulgari Wood Neroli, último lançamento da linha Bulgari Man. Dentro da perfumaria mundial, perfumaria de nicho, alta perfumaria, não tem jeito. Depois de dois meses de experiência com perfume de nicho e alta perfumaria, perfumaria de alta classe, o perfume mais procurado e elogiado se chama Creed Aventus. E depois dele saíram vários perfumes copiando e imitando, né? Nenhum ficou igual a ele, não tem jeito. Mas tem um perfume que ficou muito próximo e me rende eternos elogios. Todo mundo que sente quer saber qual é, quer saber o preço, quer saber que perfume eu estou usando, que é o LaVenture de All Haramai. Então se você, como eu, ainda não tem dinheiro para comprar um Creed Aventus, pode ir nesse perfume aqui, que ele se aproxima muito. Principalmente depois dos seus 15 e 20 minutos, eles ficam muito próximos. Boa projeção, ótima projeção, fixação moderada, mas se tiver na sua roupa, ele vai segurar muito bem. Um perfume com custo hoje de R$260,00, R$270,00, com uma belíssima apresentação, então vale muito. Hoje o meu perfume mais elogiado na coleção se chama LaVenture de All Haramai. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Luiz, tarefa dada, tarefa cumprida. Tá pago o vídeo da sua tag. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Diz aqui pra mim quais são os seus perfumes mais elogiados da coleção que eu quero saber. Monta a listinha e deixa aqui nos comentários, tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.